Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez eu quero perguntar, dessa vez daqui, mas eu penso que é do Rorimia, umas coisas assim, uma sériezinha, né cara? Rorimia, pra quem não sabe, é um anime de comédia, comédia romântica, vamos dizer assim, né? Um romântico que tem uma comédia, uma pitada de romance, e é muito bacana, não vou mentir pra vocês, mas a gente já gostou muito quando a gente tinha a primeira temporada, né cara? E aí ela também curtiu bastante, né velho? Então vamos ver se a temporada vem tão boa quanto a primeira, né cara? E aí cara, da gente, vou sempre pedir pra você deixar aquele likezão, pra dar aquele apoio pra gente, verificar se tá inscrito aqui no canal, e também cara, se você não é um membro aqui do canal, né cara? Exato, por exemplo, foi muito, muito obrigado, muito obrigado por esse apoio incrível mesmo, que vocês não aprendem de verdade, só temos a agradecer, se fossem a gente não estaria aqui, então, muito obrigado, e sim, né cara, sem muito mais delongas, então mano, bora lá? Então cara, manda aquela chinesinha, let's go! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Tá relembrando os personagens? Esse é o nosso casal! Ah, não é continuação da direita da primeira temporada, é, é uma história dentro da primeira temporada. Ah, vai ser uma viagem, tá vendo? Ah, eu acho que vai ser uma história paralela nessa viagem, tá ligado? Ah, vai ser uma viagem, tá ligado? Aham É, vai ser essa viagem, né Imagino que vai ficar Deparecendo essa viagem Pode ser, né Esse de cabelinho roxo É o que gosta dela, né Só que aí ele viu que já, tipo, ah, não vai rolar É, né Cara, lembra que tem um bagulho aí Tem todos uns enrolations aí De relacionamento aí Mas achei estranho Eles apostarem numa continuação direta, né Será que não tem pra adaptar? Pode ser Não, mas Ah, mas Ah, pode ser É que tinha muita coisa pra explorar, né Ainda dá pra explorar muito mais, né Mas pode ser que esse autor já quisesse, tipo Quisesse finalizar ali mesmo, né É, então é isso mesmo Imagina aqui essa situação, mano Você tem que dividir o quarto com o cara E o cara dorme e se bota pra fora É esse colacho, tá Sempre, né Ah, ele é tudo tatuado, né Ele é É, a galera tem meio que, né Um preconceito com ele Cara, mas você pode ser sério com você, mano Posso ser Não, na verdade Eu ia falar uma parada Mas o Japão é diferente mesmo, né Ela é muito mal visto, tá Tu, né Eu era, né Não sei se hoje em dia ainda é Mas, tipo Ia ser um bagulho normal, tá ligado Tipo, normal não Tipo, essa galera faz Caralho, que fora essa situação que você tem A galera ia achar muito louco, tá ligado Caralho, virou chacota Caralho Aí, aproveita, pô Porra, muito melhor, né, velho Ele falou que Ela falou que, tipo, os banhos eram comunitários lá Entre todos os meninos, mano Ele vai ter um banho só pra ele, mano Só aproveita, mano Tá louco Vai ficar com maior forma de fedido, tá ligado Porra, o maluco O maluco tá viajando com nós É que há sete dias Ele não tomou um banho Vai ficar só isso Um É Ih Corou Coro esse corou É Sabe o que seria bom, cara Seria um Seria um pouco clichê Certo Mas seria muito bom pra essa temporada, mano O famoso narrador Tá ligado Tipo, igual do Do Mesh que teve agora, tá ligado Tipo, o narrador fala assim Tipo, assim Mostra a nossa deles junto E fala assim Não, mas não é essa história que vamos contar Vamos contar uma história um pouquinho antes Aí, pum Dá um pouco de informação pra gente, tá ligado Sabe aqueles narradores que falam, tipo assim Ah Igual do Da F.R.T Que de vez em quando aparece pra falar Alguma coisa, tá ligado Talvez até foi pro mangá Ou até foi pro mangá, né Não deveria É Faz sentido Faz sentido Ah Não, não, não A gente gostou Mas a gente não lembra também, né Pô Faz tempo, né Não dá pra querer cobrar isso, né Ah, não Isso nem tem como, né Mano Nem tem como saber Só se tivesse visto alguém Alguma coisa já explicando o que foi, né Não, entendi Sim, sim Aham É, tu já lembrou uma parada que eu já nem lembrava mais Não lembrava que ele cortou o cabelo, mano Aí você falou que eu Que veio na mente Então A gente fica meio perdido, né E aí É Não é Antes É depois E aí É meio complicado, né Pra quem tá Ah Ah Cara Você tá falando deles, né É claro, né Não tem mais Não tem como, né Mano São mais de 700 já pronto Tudo conteúdo antecipado Animes exclusivos Além de ajudar a manter muito o canal de pé, né Cara Vai ficar doente, mano Fica mais jovial, né Ele é jovem, né Então Cara Eu já não lembro mais As nuances do personagem Tipo assim O porquê dele ter feito as tatuagens na época Tá ligado Ela tá mapeando, cara Vai saber, né Pô Mas é porque ele também Tipo Sabe o que ele podia fazer, cara Ele podia falar Eu tenho uma cicatriz E eu não Não me sinto confortável com ela Mano Mano Ninguém ia questionar o fato dele De ele não querer ficar mostrando uma cicatriz Tá ligado Porque querendo Não, ele não se sente confortável com a tatu Tá ligado Só que ao invés de ele falar que é uma tatu Porque ele não pode falar Ele fala que é uma cicatriz Tá ligado Ele não teria tipo mentindo Porque é uma coisa que ele não se sente confortável Tá ligado Pega no pulo do gato Qual é o que ele vai explicar agora? Pega no pulo do gato Tá, mas a gente imagina o cara mais feminino Tá ligado Na roupa feminina Tá ligado Caralho Tu puxou uma foto do bagulho Verdade, mano Cara, gastou uma fortuna Num blazer, mano Pra fazer nenhuma festa Posso que eles recebem ele só nessa festa, mano Caralho Tu querendo presídio pra nada Achei Caralho Mano, quem que fala isso? A sua camiseta parece um pouco folgada Ah, é verdade Também era um casal aqui no Sin, né Ainda não tava se Falava tentando, né Mas não Ó lá Eles têm um problema em comum agora, né Falar que tá doente os dois, mano Caralho É um mó safado, mano Caralho Que malucão, mano Mas não No A minha avó ajudou Pô, mas eu tinha que dar uma ajuda Pra esses moleque, mano Nunca vi Fala Ah, escola providencia Ah, isso aí Ah É, fim de um resfriado É, a primeira vez que a pessoa não ajudou, tá ligado? Não, não, não Não, não Que comparação Guilhertinado, cara As pessoas também devem estar de saco cheio, mano Tipo, ai, esses moleque Deixa eu tomar meu café, mano Tô na hora, ó Tô na hora No meu único intervalo No dia inteiro Que isso aí, né Eles foram no intervalo Com certeza Ah, ele vai tentar fazer a boa, mano Pra ele, seriano Maneiro Caralho Caralho Que água, hein Bonito, sabe Que vocês eram, hein Capricharam É É É Toma, só Não tem pra brincar, né É Não tô lembrando, não Mas você tá falando Tem, tem É que nem a galera Fala aqui, viu Eu preciso do Dragon Ball Quando tem Bogo da 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 É Ele é um malandro, né Pra algumas coisas Inteligentes Mas ele é bobo, né Ah, coitados Ah, coitados deles, né Tipo, eles gostam Mas eles têm Eles gostam Mas, tipo, eles têm As paradas que, né Tipo, fazem eles Não querer, né Não Poder pode Eles não querem Tipo, eles não sentem Confortáveis, né Já, mano Mal ruim ter câmbio Na água Mas em piscina Eu tive, né Então só Não consegue usar o pé, né Que dá o câmbio, né Fica debilitado Mas dá pra nadar assim Você nadar o cachorrinho Cara Esse anime é muito Feeling good, né Tipo assim, mano Tipo, um bagulho pra você ver Mais contraído Relaxado Dá uma risada Eu gosto, né Me agrada bastante, mano Pra saber se vocês querem mais Se não querem Então o que a gente vai saber É pelo like E pelos comentários Rapazes Vocês estão comentando bastante Estão pedindo bastante E a gente continua trazendo, né Cara Esse é o rapazes Que liga-se no coração Deixa eu deixar aquele likezão E valeu Falou Bom, aqui fica um agradecimento Mais que especial Pra Lenda O Estouro O cara é um Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento Pra você Valeu por estar ajudando A manter o canal de pé Né, cara Exato, mano Cara Sem palavras Mano, Gabriel Você é um Mano Uma lenda entre as lendas Como eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial A você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar Tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre apoiando a gente Né, cara É isso, cara E aí Obrigado.